Salve São Jorge, nosso santo padroeiro Do belo estado do Rio de Janeiro Salve São Jorge, nosso santo padroeiro Do belo estado do Rio de Janeiro O povo vem a voz, pede intercessão Que só sendo fiel a Cristo como fuste Poderá ser atendido na aflição Salve São Jorge, nosso santo padroeiro Do belo estado do Rio de Janeiro Com seu exemplo na força da oração Com suas armas na batalha Todos os dias venceremos a maldade do dragão Salve São Jorge, nosso santo padroeiro Do belo estado do Rio de Janeiro Não me consertam, por isso foi para a prisão Glorioso resistiu o martírio E sua linda história hoje é nossa inspiração Salve São Jorge, nosso santo padroeiro Salve São Jorge, nosso santo padroeiro Salve São Jorge, nosso santo padroeiro No belo estado do Rio de Janeiro Salve São Jorge, nosso santo padroeiro Salve São Jorge, nosso santo padroeiro No belo estado do Rio de Janeiro Amém.